Cultura, arte e negritude. Unindo esses temas, o Festival Ninja propôs um debate sobre teatro, música e performance como representações políticas. Eu costumo falar que nós temos que ter a ciência de que no mundo que nós vivemos hoje em dia, a arte é licencial. Por quê? Porque, senão, a política elitista, eles nos vencem e acaba que o nosso povo não tem voz. Porque a arte em si, o movimento da quebrada, o movimento periférico de lutar, de ter a sua voz pela política, é pela arte. Seja pela música, seja pela dança, seja por um grafite. Então, esse é o nosso momento de resistência, essa é a nossa arte, essa é a nossa forma de lutar politicamente. O seu corpo é porta-voz de que mensagem? Liberdade, resistência, luta. Digamos que meu corpo é porta-voz das pessoas que eu conheci dentro da cadeia, entendeu? Porque não tem a mesma possibilidade de falar como eu estou tendo. Então, é isso. Eu uso meu corpo para ser a voz deles, para ser a voz da galera que eu cresci na periferia, para ser a voz dos meus. Cara, a arte pode ser política de todo modo, né? Eu acho que agora a gente faz muito o que a gente chama de artivismo. No Slam, a gente faz, a gente usa a arte para expressar a realidade e a realidade é sobre o que está acontecendo agora, sobre a política, sobre as coisas atuais. Foram os negros que torceram essas músicas, foram os negros. O jazz é nosso, o blues é nosso, o soul é nosso, o hip hop é nosso, o samba é nosso, o funk é nosso. Então, assim, tudo é nosso, né? A poesia africana, as travas existiam há muito tempo, a gente tem os griots aí na história da ancestralidade africana. O negócio que a gente, tudo que a gente ouve falar é sobre arte e cultura branca, né? E é foda, porque a gente gosta de isso, apagar a nossa memória para exaltar deles. Então, quando a gente para para praticar a nossa arte, a nossa cultura, a gente vê que isso aqui sempre foi nosso, sabe? Só nosso. Eu sou Michele Ribeiro, da Nave Coletiva, sede da Mídia Ninja em São Paulo, para o TJUFRJ. Apareceu no noticiário, mas um ano depois, ninguém falou mais nada. Marcos Vinicius tomou o tiro de um blindado, e o ganho do nosso indicador viante, foi o alvo do poder de almejado. Cheia o cita, eu e o Estado, que eu estou com a pessoa de menos, que eu estou com a pessoa. Cheia o cita, eu e o Estado,